As crianças tiveram um café da manhã com direito a frutas, suco, leite e pãozinho. Elas estão neste quarto separado das outras, mas não estão sozinhas. A mãe está ao lado delas. Segundo a diretora técnica da UPA pediátrica, as meninas estão sendo acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Elas chegaram bem, um pouco desidratadas, com muita picada de insetos, mas elas já foram hidratadas, foram acolhidas pela nossa equipe multidisciplinar, que além do médico, a gente tem o psicólogo, o psicopedagogo, o pessoal da enfermagem. A dieta foi branda, a gente vai pedir para trazer o almoço, para ela ver a aceitação, ver se não tem vômitos, se nada compromete, se elas continuarem em casa e ficarem tudo bem. Mas o resultado do exame de uma delas apresentou alteração e o procedimento vai ser repetido. Os exames vieram bons, com exceção de alguns itens, né, que mostraram o grau de desidratação um pouquinho maior. A gente pode ter distúrbios dos eletrólitos, né, da ureia principalmente. Aí a gente hidrata e repete os exames para ver se estão todos normais e vamos liberar. As crianças deram entrada na UPA no meio da tarde desta terça-feira e foram atendidas rapidamente. Passaram a noite tomando soro e medicamentos. A recuperação delas é muito boa, tanto que tem previsão de alta para logo mais às três da tarde. O pai comemora ter de volta as meninas. Agora já decidiu, vai ficar mais perto delas. Vamos todo mundo tentar ir na casa da mãe, que é onde elas moram, ficam lá o tempo todo, né, no caso eu pego só de tempo e tempo determinado pela justiça. Mas daqui pra frente a gente vai ser mais compartilhado, mais presente e, sei lá, tentar participar de mais de todas as formas. Porque a gente nunca passou por um sufoco desse, então a gente ia de acordo com o seu tempo demandável. Então a gente vai tentar mais agora forçar o tempo para estar junto. A avó continua aqui na UPA da Vila Esperança, na região sul de Anápolis. Ela chegou aqui bem debilitada, por isso precisou ficar internada. Ela está se recuperando bem, está bem melhor. Quando receber alta, deverá ser encaminhada para atendimento psiquiátrico. O pai das crianças ainda está tentando entender tudo o que aconteceu. Ele viveu dias de angústia, sem saber do paradeiro das filhas e da avó das meninas. Com a cabeça mais fria e compreendendo a situação, ele falou com a gente sobre o sentimento que tem pela avó das crianças. Eu quero que ela recupere, cuide, volte a ser o que era antes, porque as meninas gostam muito dela. Então, assim, não tem rancor dela num guardo mago. Eu só quero entender o que aconteceu e, se for um caso de doença, que ela cure, volte a ser o que era antes para as meninas. Inclusive, principalmente para as meninas, porque ela gostava muito. Logicamente, agora vai ser diferente. Vai ser uma... Quando as meninas estiverem com ela, a gente vai ter que estar presente, vai ser uma visita assistida, vai ter que estar acompanhamento. É difícil confiar de novo, igual era antes, mas espero que ela fique bem. Perdoa, não vou guardar mago. Deus é maior e Ele que sabe das coisas.